Também gostaria de falar das especialidades que está tendo no centro, no centro de saúde. São especialidades que vocês podem agendar e agendar. Não tem essa questão de guardar lugar para ninguém. Não tem essa questão de estar distribuindo, guardando ficha para ninguém. Porque está terminantemente proibido. Quem o direito chegou, todos tenham acesso, todos agendem e seja atendido. Então, lá no centro tem neurologista, nutricionista, ginecologista, hematologista, urologista, endocrinologista, oftalmologista, angiologista, geriatra, faz o ecocardiograma, reumatologista, pediatra, médico do trabalho, gastro, faz também ultrassonografia, oncologista, pneumologista, cirurgião geral, otorrino, pequenas cirurgias, Doppler, ortopedista, dermatologista e cardiologista. Então, são várias especialidades. Várias especialidades. Vocês marcam. São médicos muito bons mesmo. Essa médica mesmo que faz a parte que é oncologista é uma excelente médica. Uma excelente médica. Uma médica de primeiríssima qualidade. Nós merecemos outros porque todos os médicos aqui são bons. Todos os médicos. Eu vejo que tem gente, por exemplo, a oftalmologista tinha demanda de 500 pessoas que estavam não sei quanto tempo esperando para fazer o exame. Então, está nessa... Eu acho que ainda não terminou essa demanda toda porque estava lá. A não ser quanto tempo sem cardiologista, sem oftalmologista. E aí, está atendendo essas pessoas que já estavam lá há muito tempo, muito tempo mesmo, sem conseguir. E aí, está atendendo essas pessoas e vai voltar à agenda normal para que outras pessoas façam também os seus exames. Então, são as especialidades, os exames também. Então, eu sei, mas eu me auguro muito disso porque é difícil. Por exemplo, você achar um geriatra mesmo é complicado. Não é em qualquer lugar que você ache um geriatra. E o geriatra também tem um custo alto, né? Tem um custo alto. Ela está fazendo o quê? E é quanto aí? R$450. R$450, né? Uma consulta com o geriatra. É caro o geriatra, viu? Tem gente aí que está ficando velha aí. Aí, por isso que já estava me mostrando quanto é que custa. Mas eu estou falando isso, velho, porque eu também estou ficando velha. Então, eu também estou preocupada. Mas é muito importante. Então, eu vou ser um reumatologista mesmo. É um médico também difícil de você encontrar o reumatologista. Tem muita gente aí que tem problema. E sente muitas dores e muitas vezes não sabe o que é que é. E termina resolvendo o problema, né? Então, é uma coisa assim que eu fico muito feliz, porque é de proporcionar tudo isso aqui, próximo da casa de vocês. Vocês, às vezes, vão até andando para o posto. E quem mora mais distante vem. Vem, às vezes, carona ou arruma um carro. Vem. Eu sei que está todo mundo. Está uma coisa muito boa. Eu não estou rindo. Eu estou rindo. Eu estou rindo. Mas é uma coisa assim tão bacana, tão dermatologista. Dermatologista. Tanta gente aí que precisa realmente de dermatologista. Mas são consultas também caras. Caras também. Mas quero dizer a vocês que vocês têm tudo pertinho de vocês aí. É só marcar. Não peça a ninguém para pegar, ocupar o espaço, pegar essa ficha, essa coisa toda. Porque não vai adiantar, viu? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que ir e tem que ir. Porque ali também, na hora da prestação de contas, vai a relação de todas as pessoas que foram atendidas. E também, quem quiser visitar, vai visitar e ver que está sendo realmente bem solicitado.